No mês, amor, hoje é 14, né? Hoje, 14 do 11, ó, a Simone ficou grávida, reagente, ó. Aí, ó. Vamos lá contar pra mãe. Ei, vem cá, Flachê. Conta, o mano vai ser pai igual do ninão. Azar, mano, velho. Vai receber o maninho, vai ajudar o mano a cuidar do mano. Do maninho, ó. Vai ajudar a cuidar do picuruxinho, né, velho? Ei, meu zolívio. Né, minha moça, ó, na cabeluda? Nossa, também vai ajudar a cuidar, depois minha moça cabeluda. Azar, mano, já vou maninho, ó. Tá, tá, muito obrigada, gente. Deu um beijinho. Você era, dá um beijo? Ai, dá um beijinho, meu deusinho. Não teve um beijinho, meu irmão. Azar, mano, velho, também.